Eu não consigo te esquecer, eu tenho mais a vontade Eu não aceito te querer, não tenho mais a vontade Que situação em Madureira, nessa hora, muita calma Logo que cheguei, parei de você Me dizem do mal, do meu coração Não me acostumei, com a ideia de dividir você Não é fácil, não, de situação E vocês estavam logo ali, ao ver que de vocês quero fugir Podiam menos ter me avisado Que ia curtir a noite com seu namorado Vai dando um jeito pra gente evitar O tempo que nos resta nessa vez Faz o que com ele? Eu sei que só desejo seu Você também deseja o meu Largue ele agora Vai dando um jeito pra gente evitar O tempo que nos resta nessa vez Vai dando um jeito pra gente evitar Ele, manda ele embora Eu sei que só desejo seu Você também deseja o meu Largue ele agora Logo que cheguei, parei de você De desilusão No meu coração Não me acostumei Com a ideia de dividir você Não é fácil, não Que situação Só você Eu sei que só desejo seu Eu sei que só desejo seu namorado E você tem que evitar Que ia curtir a noite com seu namorado Vai dando um jeito Mais alto, mais alto Bate nele Bate, bate, bate Bate, 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 bate Eu sei que só desejo seu 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 Você também deseja o meu Largue ele agora Olha-se comigo Pior que não sabe Eu ventei com os amigos E a outra metade Ela, tá em morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela E há tempos me acompanho Mas meu sentimento me brum Eu não pude conter Alô, sol! Comece comigo Pior que não sabe Eu ventei com os amigos E a outra metade Ela, eu morro de amores por ela Eu não pude conter E agora o que é que eu faço? Eu não pude conter Eu não pude conter Olha, eu te peço percão Mas quem não dá na gente É o coração é o coração É o amor É o amor Eu não pude conter Olha, eu tô meio sem jeito Eu não pude conter 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 Deixa quem é falador Deixa, 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 deixa Deixa quem é falador Falar Deixa quem é falador Falar Quero ter um mulherinho Geraldo a cá Música No nosso segundo CD Tanto ao poder Menina Parei na sua Parei sim, parei sim Eu vou sim, vou até a lua Eu vou sim, eu vou sim Menina Parei na sua Parei sim, parei sim Eu vou sim, eu vou até a lua Eu vou sim, eu vou sim Quando você mexe Quando você dança Parece criança Parece criança Dedo na boquinha Que recola assim Minha ternurinha Você tem Barriga sarada Capulha Rocha trabalhada Beleza, cura Da lhe pele bronzeada Tendo lá Toda marombada E nós, vou jurar Mas eu não tô contendo Não tô contendo contigo Não tô contendo contigo Só sou teu amigo Eu não tô confundindo, não tô confundindo, não tô confundindo, tá só teu amigo Canta a loção Menino, parei na sua, pareci, pareci com você, eu vou até a lua, eu vou sim, eu vou sim Menino, parei na sua, pareci, pareci com você, eu vou até a lua, eu vou sim, eu vou sim Quando você mexe, você, 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 você dança, parece criança, parece criança Dedo na boquinha, que reboladinha, minha pernurinha, você tem Barriga sarada, coxa trabalhada, vida de pele e bloquinha Mas eu não tô contendo contigo, não tô contendo contigo, só sou teu amigo Eu não tô contendo contigo, só sou teu amigo Mas eu não tô contendo contigo, não tô contendo contigo, só sou teu amigo Mas eu não tô contendo contigo, não tô contendo contigo, só sou teu amigo Eu não tô contendo contigo, só sou teu amigo E a nuvem me falou que ia chover, gotas de saudade Imaginei você, eu conversando com a nuvem, é loucura E ela me falou assim, não vou me desigar demais E é nesse sonho que eu prefiro acreditar Não tem mistério, quando amor é sério E é nesse sonho que eu prefiro acreditar E é nesse sonho que eu prefiro acreditar Vamos cantar geral Não tem mistério, não tem mistério, não tô contendo contigo, só sou teu amigo Pode ser melhor E é nesse sonho que eu prefiro acreditar Não tem mistério, não tem mistério Quando amor é sério Pentei com o anjo do céu Nasci pra nos envolver Não tem mistério, quando amor é sério Nasci pra nos envolver Que isso hein, piloto Tá tirando onda, hein Alô, piloto, hein Meu parceiro Tá gostando, Henrique Tô amando, tô amando Tá gostando, Leonardo Tá gostando, meu amor Tá gostando Alô, emoré Vai gostar mais ainda É o seguinte, galera Agora eu vou mostrar pra vocês Uma música nova Que está no nosso novo CD E eu queria ter o orgulho e o prazer De ver todo mundo que tá aqui cantando comigo Eu canto pra vocês agora Olha-se comigo Pior que não sabe Eu lentei com os amigos E a outra metade Eu lentei com os amigos E a outra metade Eu lentei com os amigos Eu lentei com os amigos Eu lentei com os amigos Se eu não sei se é tão duvidoso Se é certo ou duvidoso Nem quero saber Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Decido te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço ver com as que montaram a gente É o coração É o coração É o amor É o amor É o amor É o amor Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço ver com as que montaram a gente É o coração Era madrugada, eu longe de casa Viajando em filmes de TV Onde está você? Tudo aqui é frio Neve vai caindo Como lágrimas no meu olhar Mudei o canal e encontrei O teu sonho e o sonho encontrar Um jardim perto de um bosque Onde a dor se pode suprir Olhando a janela e notou O Santo Parque não mudou Em Nova York procurei Mas você não encontrei Há um vazio grande em mim I need you, I love you Eu preciso te encontrar Pra poder me declarar I need you, I love you I love you Pra poder me declarar Do nosso segundo CD Do meu parceiro Carlin Mas Sabe aquelas horas que você não está pensando em nada e ninguém O seu salto é o que você não está pensando em mim Quando de repente se deparei com um sinal vermelho que mudou Aquele momento estava lá no outro carro, meu primeiro amor Nossa quantos anos que você não está pensando em mim Ela ainda é uma princesa E se no seu salto é o que você não está pensando em mim Nunca vou deixar você mal Não ainda vou deixar você mal You know, nunca vou deixar você logo No canal de hoje pra você, meu bem Sabe aquelas horas que você não está Pensando em nada e em ninguém Pensamento longe busca tal tranquilidade Que nos faz tão bem Quando de repente se preparei Com um sinal vermelho que mudou Aquele momento estava lá no outro carro Meu primeiro amor Nossa, amortezamos de passar E ela ainda tem uma princesa Diz-se do meu palco em pronto E ela fica um pouco tempo Então nós tivemos pouco mais de 10 segundos Para conversar Tocamos telefones e marcamos Outro dia para se encontrar Ah, ah, ah Por nada nesse mundo vou deixar você me escapar E dentro desse encontro vou fazer você se apaixonar Vou levar flores com poder a sua culpa Só vou deixar você maluca Mas eu vou te convencer Ele vem Canta, canta a loção Por nada nesse mundo vou deixar você me escapar E dentro desse encontro vou fazer você se apaixonar Vou levar flores com poder a sua culpa Eu nunca vou deixar você maluca Mas eu vou te convencer Oh, por nada no mundo vou deixar você me escapar Oh, por nada no mundo v�ores com poder a sua culpa Porque você me escapar Música É São João! Quem gostou, bate palmas! Música Música Vieram me contar Que você vai mudar daqui E nem canse de despedir Só pra não chorar Faz isso não Sempre aqui A gente conversa Levante a cabeça Olhe nos meus olhos Quero falar Viu? O que amor constrói Nada distrai Pense só um pouco em mim Fica amor Vamos dar um jeito em nossa vida Por favor vê se não conflita Tudo que eu mais quero é estar com você Fica amor Fica amor Vamos dar um jeito em nossa vida Você também te me precisa Eu tenho a certeza Vendo o seu olhar Fica amor Fica amor Vamos dar um jeito em nossa vida Vamos dar um jeito em nossa vida Por favor vê se não complica Tudo que eu mais quero é estar com você Fica amor Vamos dar um jeito em nossa vida Vamos dar um jeito em nossa vida Você também te me precisa Eu tenho a certeza Vendo o seu olhar Que se não me Hunter Pra vocêsketa 49 Pra vocês Alelua tapi Ele A Gente Ele Netinho, pijuma! Vieram E nem querem Só pra não Sem boquê Olhe nos meus olhos A frase mais bonita do mundo Vem só um pouco em mim Vem só um pouco em mim Vou ficar bom Vamos dar um jeito em nossa vida Por favor vê se não complica tudo O que eu mais quero é estar com você Fica amor Vamos dar um jeito em nossa vida Você também de mim precisa Eu tenho a certeza vendo o seu olhar Fica amor Fica amor Vamos dar um jeito em nossa vida Por favor vê se não complica tudo O que eu mais quero é estar com você Fica amor Por favor vê se não complica tudo O que eu mais quero é estar com você Você também de mim precisa Eu tenho a certeza vendo o seu olhar Fica amor 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 Existe outro, esse é o pensamento Mas meu coração esteja pra te dizer Estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Meu mundo fica tão vazio Os dias grandes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Seu meu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias grandes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Perdoe-se eu tô te ligando Amor nesse momento Me fazia falta escutar de novo Só por um instante, só respiração Desculpe, sei que estou quebrando O nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração esteja pra te dizer De dizer o que? Os corações de apaixonados Vamos cantar É tanta saudade Os corações de apaixonados Vamos cantar Os corações de apaixonados Vamos cantar O que? Os corações de apaixonados Vamos cantar O que? Os corações de apaixonados Vamos cantar Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio Os dias que são tão frios, e as noites me trazem A dor desse amor Os teclados, Ulisses Não, não chore mais Menina, não chore assim, não Não, não chore mais Não, não chore mais Não, não chore mais Me dá O nosso segundo CD Falando o segredo Te vejo Olhando Com um jeitinho diferente De quem quer que tá a me provocar Falando o segredo Pra me dar ao seu lado Que é pra eu notar Quem der ao seu lado Ficar com você Deixa o show acabar Me manda o segredo que eu quero o seu beijo Não dá mais pra aguentar Quem der ao seu lado Ficar com você Deixa o show acabar Me manda o segredo que eu quero o seu beijo Não dá mais pra cantar Então vem Se eu ganho um beijo Se eu vou até o céu Então vem Assim eu não aguento mais E também Se eu ganha um beijo Se eu vou até o céu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais Me vejo olhando Num jeitinho diferente de quem quer brincar Pra me provocar Falando segredo Pra amiga ao seu lado e pra eu lutar Quem dera pudesse ficar Me mande um recado Não dá mais pra aguentar Então vem Assim eu não aguento mais Então vem Então vem Se eu não me vencer eu vou até o céu Ai 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 Assim eu não aguento mais Então vem Se eu não me vencer eu vou até o céu Ai 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 O que é só o que é só Assim eu não aguento mais Então vem Se eu não me vencer eu vou até o céu Ai 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 Adorei Leandro Tito aqui Assim eu não me vencer eu vou até o céu Ai 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 Assim eu não aguento mais Então vem Melhor amiga da minha namorada Cada vez tá mais difícil de esconder Essa toca de olhares Ficou em você Melhor amiga da minha namorada E de um jeito mais desejo você Você Só que esse lance fica em segredo Não tivemos culpa, não teve jeito Se o conflito fechou nossos corações Como essa vida é engraçada Estou vivendo um pouco de fada Tudo por culpa de um prazer Eu estou errado e você está errada Porque eu amo a minha namorada Mas eu não posso te perder Eu não posso e nem quero mais Como essa vida é engraçada Estou vivendo um pouco de fada Tudo por culpa de um prazer Eu estou errado e você está errada Porque eu amo a minha namorada Mas eu não posso te perder Cada vez tá mais difícil de esconder Essa toca de olhares Eu estou em você Ela amiga da minha namorada E aí, e aí, e aí E com medo mas desejo você E você Só que esse lance fica em segredo Não tivemos culpa, não teve jeito Se o conflito fechou nossos corações Quando essa vida é engraçada E aí, e aí, e aí, e aí Eu não posso e nem quero mais Eu não posso e nem quero mais Como essa vida é engraçada Tudo por culpa de um prazer De um prazer Ah, eu estou errado e você está errada Porque eu amo a minha namorada Eu não posso te perder Cada vez está mais difícil de esconder Obrigado, obrigado Valeu parceiro Essa música também vai para a irmã do Magu Isso aí Porque você precisa De um motivo Pra gente ficar Você tanto me olhava Mas só queria Me provocar Se um dia eu me revelar Pode crer, você vai pensar Por que não Tampar Se me der uma chance Eu faço de tudo Pra te namorar Já fiz de tudo Pra te dar um beijo Sei que você também quer me beijar Vamos matar o nosso desejo Tá na hora da gente se amar Já fiz de tudo Pra te dar um beijo Sei que você também quer me beijar Se um dia eu me revelar Se um dia eu me revelar Pode crer, você vai Um beijo Sei que você também quer me beijar Vamos matar o nosso desejo Tá na hora da gente se amar Já fiz de tudo Pra te dar um beijo Sei que você também quer me beijar Vamos matar o nosso desejo Tá na hora da gente se amar Já Por que você precisa De um motivo Pra gente ficar Já Gostaram Gostaram da música? Gostaram da música? Aprenderam? Aprenderam a cantar o refrão? Já fiz de tudo Pra te dar um beijo Vamos matar o nosso desejo Vamos matar Tá na hora da gente se amar Já fiz de tudo Pra te dar um beijo Sei que você também quer me beijar Vamos matar o nosso desejo Vamos matar Tá na hora da gente se amar Mais uma vez Só você não se vê Já fiz de tudo Pra te dar um beijo Sei que você também quer me beijar Vamos matar o nosso desejo Tá na hora da gente se amar Tá na hora da gente se amar Por que De um motivo Pra gente ficar Eu não consigo Eu tenho medo De voltar Eu não aceito Eu não aceito Eu não aceito De repente você chega revinando a minha vida cheia de amor pra dar E ao falar de um sentimento Que até bem pouco tempo você quis me bagunçar Quando eu penso em estar curado Eu te vejo do meu lado louco Pra me dominar Eu Pra fugir dos seus encantos Procurei outros carinhos Por tentando me encontrar Eu já fiz até promessas Eu já tentei todas as vezes Peço a Deus pra me ajudar Eu me vejo pro meu medo E consigo andar Um jeito de você me libertar Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Mas a vontade de te ver Supera Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Mas a vontade de te ver Supera Eu não consigo te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Como queria o nosso saudoso amigo Riquinho Superamos Estamos aqui cantando pra vocês De repente Mais alto, mais alto Quero ouvir Madureira cantando Pessoal aí de cima Pode cantar também E até Quando a mesa está curando Eu te vejo do meu lado louca Pra me dominar Eu Pra fugir dos seus encantos Procurei Me encontrar Eu não consigo te esquecer Peço a Deus pra me ajudar Peço a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito Que consiga dar um jeito E a galera vai cantar Eu não consigo te esquecer Eu tenho Peço a Deus pra me ajudar Mais a vontade de te ver Mais a vontade de te ver Alô Bebeco Alô Bebeco Eu não aceito te Mas a vontade de te ver Mas a vontade de te ver Supera Supera Vamos sempre a chama Quem gostou Mas a vontade de te ver E você Não aceito te ver Porque vocês estão Logo ali Tão rico de vocês Quero fugir Um dia ao menos Ter me avisado Que ia curtir A noite com seu namorado Vai dar um jeito Pra gente ficar O tempo que nos resta O tempo que nos resta Nessa festa Bate nele Eu sei que sou desejo seu Você também tem Seja o meu Larga ele agora Eu sei que sou desejo seu Você também tem Você também tem que ser seu Você também tem que ser seu Guarda ele agora Não me acostum Não me acostum Com a ideia de te ver Eu sei que sou desejo seu Eu sei que sou desejo seu Eu sei que sou desejo seu Vai dar um jeito Não me acostum Não me acostum Não me acostum Eu sei que sou desejo seu Eu sei que sou desejo seu Até a próxima Se Deus quiser Alô Som 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 Tchau Tchau